Boa tarde, meus lindos! Tudo joinha com vocês? Hoje é dia 18 de março. Olha lá, a tia já escreveu na lousa. Qual cidade nós moramos, Materna 1? São Paulo, muito bem! E hoje é dia 18 do mês de março de 2021. Nós somos do Maternal? Muito bem! E como chama a professora de vocês? Isso, professora Tia Bete, muito bem! E quem estuda aqui nessa sala? Olá! A Elô, a Helena e o Pedro, muito bem! Fiquem aí ligadinhos que a Tia Bete vai contar uma historinha bem legal sobre o outono, tá bom? Uma aventura no outono Estamos no outono O vento frio já sopra de vez em quando Os dias começam a ser menores As folhas das árvores cobrem o chão de folhas Como um lindo tapete No outono, todos se preparam para o frio que se aproxima Olha os animais! Em um final de semana, Pedro foi passear na casa do tio Joaquim O tio de Pedro é guarda florestal Na manhã seguinte, Pedro e o tio Joaquim acordaram cedo para caminhar pela floresta Tio Joaquim queria mostrar para Pedro como é a floresta durante o outono Enquanto andavam, as folhas não paravam de cair Pedro perguntou Tio, por que as folhas caem no outono? O tio explicou que é assim que a maior parte das árvores se preparam para o frio rigoroso do inverno As árvores não têm frio porque estão protegidas pela madeira Mas as folhas não Elas não iam aguentar o frio do inverno Por isso começam a secar e cair no outono Olha a carinha do Pedro olhando as folhinhas caírem no chão De repente, um ruído chamou a atenção de Pedro Curioso, ele foi espreitar o que era Ah, um esquilo chorando Pedro se aproximando, vagarosamente do esquilo até que perguntou Olá esquilo, por que está chorando? O esquilo, que não tinha percebido Pedro se aproximando, assustou-se Tanto que deu um grito Ah, que é você? E Pedro prontamente acalmou o esquilo Calma, não tenha medo Eu sou o Pedro e o meu tio é o guarda florestal Se você me contar o motivo pelo qual está chorando Ele poderá te ajudar O esquilo contou que todos os esquilos pegavam castanhas durante o outono E as guardavam em suas tocas Assim, quando o inverno chegar, terão comida suficiente para se alimentar Mas o problema é que o esquilo juntou muitas castanhas Mas tinha se perdido na floresta e não estava lembrando o caminho para a sua toca A casinha dele, ele não estava lembrando o caminho para voltar Passando algum tempo, Pedro foi encontrar com o esquilo novamente Ele trazia em sua mão uma casinha de madeira Que ele e o tio Joaquim fizeram especialmente para o esquilo Quando o esquilo viu a casinha Dava pulos de alegria Pedro disse ao tio que o esquilo tinha ficado muito feliz com a casinha O tio explicou que os esquilos dormem durante quase todo o inverno E que acordam de vez em quando Apenas para comer as castanhas que juntaram durante o outono Pedro sentou-se no chão da floresta E ficou admirando a copa das árvores Quando, de repente, um banho de andorinhas passou voando lá no céu Pedro pensou Mas para onde estão indo essas andorinhas? Hum, onde será? Pedro olhava, admirado o voo das andorinhas Quando sentiu algo estranho no seu boné O que é isso? Assustou-se Pedro O que será? Estou atrasada, estou atrasada Dizia uma andorinha que parecia apavorada O frio do inverno está chegando Tenho que voar para longe daqui enquanto ainda é outono Mas é a primeira vez que eu faço esta viagem sozinha Nunca encontrarei o caminho Um cervo que estava por perto escutou a conversa e disse que poderia ajudar Subam nas minhas costas Vamos correr na direção do seu bando Para que você possa voar com as outras andorinhas Correndo muito rápido Eles alcançaram o bando de andorinhas Antes de partir para sua migração A andorinha disse Obrigada por terem me ajudado Ano que vem, quando for primavera, eu voltarei A pequena andorinha finalmente se juntou ao bando E partiu para a grande viagem De volta para a floresta Pedro perguntou ao cervo E você? Vai ficar na floresta durante o inverno? Ou vai para algum outro lugar? E o cervo respondeu Ficarei por aqui mesmo No outono e o inverno Eu como as folhas e as cascas das árvores que estão na floresta Ele come as folhinhas secas Pedro voltou para a casa do tio Todo feliz Com as suas descobertas sobre o outono na floresta Quando chegou, tio Joaquim perguntou Se ele queria visitar as rochas Onde fica a caverna do urso pardo Logicamente que Pedro queria explorar toda a floresta Então lá foram eles O tio Joaquim explicou que os ursos Comem muito durante a primavera e o verão Porque precisam estar bem gordinhos quando o outono chegar Depois procuram uma caverna nas rochas Onde irão dormir durante o inverno todo Tio Joaquim disse que durante o outono O urso saia da caverna Durante o dia para procurar alimentos Voltando somente à noite para dormir Então, muito curioso Pedro resolveu entrar na caverna para conhecê-la Corajoso esse Pedro, hein? Quando Pedro entrou, ouviu um barulho muito estranho Que ecoava nas paredes da grande caverna O que será que é esse barulho? Ai, 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 dói tanto a minha barriga Estou doente Dizia um urso que estava deitado no fundo da caverna Pedro não podia deixar o urso com dor Eu logo disse Meu tio é guarda florestal Ele vai te ajudar Você consegue andar até a entrada da caverna? Tio Joaquim disse que algumas frutinhas Que o urso pardo comeu Eram venenosas E que para curar a dor de barriga Bastava ele comer outras plantas Que serviriam de remédio O final de semana terminou Pedro precisava voltar para a sua casa Todos os animais da floresta Estavam felizes por terem sido ajudados por Pedro E Pedro estava muito feliz Por ter aprendido muitas coisas Sobre o outono na floresta Essa historinha foi sobre o outono O novo projeto que estamos aprendendo A tia Bete gostaria de pedir para vocês Ficarem atentos Se estiverem em alguma casa que tenha jardim Dá uma observada nas folhinhas Se tem folhinhas caídas assim por terra No chão Tá bom? A tia Bete achou uma folhinha bem verdinha lá Mas achei uma bem sequinha também Aqui no jardim do colégio Tá vendo? Então a tia Bete gostaria de ver Se vocês acharem Tiverem em alguma casa Que tenha jardim Que às vezes a gente está na casa da vovó Ou da titia Ou está no trabalho da mamãe No trabalho do papai E às vezes tem um jardimzinho lá Então se tiver E vocês acharem uma folhinha Recolhe ela Para mostrar para a tia Bete Se terça-feira Na terça-feira Quando a gente entrar na nossa aula A tia Bete vai pedir para vocês mostrarem Caso vocês tenham conseguido Colher uma folhinha assim Tá bom? Tchau turminha Beijo! Tchau! Tchau!